Música Primeira semana chegou, podem crer que é delay Escuta aí DJ, aperta o play Aumenta o volume, deixa a pareda tocar A visão na geral que hoje é noite e vai bombar Chama suas amigas e pode passar lá Pinta é virgulhosa, Zé Cabelo vai pagar Não foi da meia-noite, é só azaração Com a mulherada, subiu o paredão Chapada muito louca, vai descendo até o chão Dançando só de calcinha em cima do paredão Eu aqui de boa, não posso perder Se liga aí gatinha, eu tô de olho em você Play, 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 play Se eu perder o lance, eu tô de olho no replay Play, 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 play Se eu perder o lance, eu tô de olho no replay Play, 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 play Se eu perder o lance, eu tô de olho no replay Play, 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 play Se eu perder o lance, eu tô de olho no replay Play, 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 playidi o lance, eu tô de olho no episódio